Música Começa nesta quarta-feira o quarto salão internacional do artesanato que vai reunir artesões brasileiros e internacionais durante cinco dias. O encontro vai acontecer no pavilhão de exposições do Parque da Cidade e tem como objetivo fortalecer o intercâmbio da cultura, do mercado e das relações entre diferentes povos. O salão vai dividir espaços com obras da África, Áustria, Equador, Índia, Indonésia, Peru, Turquia, Síria, Rússia e Senegal. Tudo isso para esquentar as vendas para lojistas, artesões, colecionadores e turistas através de rodadas de negócios e leilões de artes. A feira traduz a importância cultural do artesanato e estará aberta das 11 às 22 horas, com entrada gratuita até às 16 horas. Depois desse horário, o valor da entrada é de R$ 10,00 e R$ 5,00 a meia.